Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br Olá, bem-vindos ao quadro. Nós vimos na aula anterior o que é poluição atmosférica e quais são as principais fontes de poluição atmosférica. E eu apresentei a vocês esse gráfico mostrando os principais poluentes gasosos e também as partículas poluentes. Então, para vocês entenderem um pouco mais o motivo pelo qual esses gases são vistos como poluentes da atmosfera, vou começar a falar nessa aula sobre um desses gases, o monóxido de carbono. Quais são as características desse gás? Esse gás é um gás incolor inodoro, o que significa que ele não tem cheiro, nós não conseguimos perceber a presença desse gás no ambiente pelo cheiro, ele é um gás muito, muito tóxico e ele é produzido principalmente pela combustão incompleta de moléculas orgânicas, sendo que suas principais fontes são os automóveis, as motocicletas, os ônibus, ou seja, os meios de transporte. Qual que é o problema desse gás ser muito tóxico? Qual que é o problema dele, por exemplo, para a nossa saúde? Observem só, essa aqui é a hemoglobina. Vocês já sabem que a hemoglobina é uma proteína que está presente onde? No sangue. E qual é a principal função da hemoglobina? Transportar o gás oxigênio. Como que acontece? No pulmão, ocorre a ligação do oxigênio com a hemoglobina, sendo formado a oxiemoglobina. Isso aqui acontece no pulmão. Quando a oxiemoglobina chega nos nossos tecidos, o oxigênio se desprende e libera novamente a molécula de hemoglobina, que estará livre para transportar outras moléculas de oxigênio. Essa reação aqui, então, acontece nos tecidos. Por que o oxigênio se liga à hemoglobina? Porque a hemoglobina possui um cátion de ferro. Então, a ligação ocorre entre o oxigênio e esse cátion do ferro. Aí, o que acontece? Nós temos aqui novamente a hemoglobina e aqui agora eu tenho o monóxido de carbono. O monóxido de carbono também se liga à hemoglobina e forma uma outra molécula que é a carboxyhemoglobina. Isso aqui também acontece nos nossos pulmões. Por quê? Porque a porta de entrada do monóxido de carbono no nosso organismo é justamente pelos pulmões através da respiração. Só que o que acontece? A afinidade entre o cátion de ferro e o monóxido de carbono é muito grande. Essa ligação aqui é muito mais forte do que a ligação que existe entre o oxigênio e o cátion do ferro. Daí, o que acontece? Acontece uma competição entre as moléculas de oxigênio e a molécula de monóxido de carbono lá no interior dos nossos pulmões. Mas, como a molécula de monóxido de carbono tem uma afinidade maior, ela vence a briga. Logo, a quantidade de carboxyhemoglobina que será formada no interior dos nossos pulmões será muito maior que a quantidade de oxigênio e hemoglobina. Ou seja, por conta da presença do monóxido de carbono, haverá uma queda na produção de oxigênio e hemoglobina. que está ligada ao monóxido de carbono perde a função de transportadora de oxigênio. Ou seja, é uma hemoglobina desativada. E isso pode provocar vários problemas de saúde para o nosso organismo. Por exemplo, já se sabe que para uma concentração de 50 partes por milhão de monóxido de carbono, 7% da hemoglobina é desativada. E isso já é suficiente para causar problemas visuais. Além disso, a exposição prolongada ao monóxido de carbono pode levar à perda de consciência e também à morte. Quais são os sintomas de uma pessoa que está intoxicada por monóxido de carbono? Ela tem asfixia, ou seja, ela sente falta de ar e aumento dos ritmos respiratório e cardíaco. Então, é por isso que é muito perigoso a gente permanecer, por exemplo, em ambientes onde há muitos veículos ligados e pouca circulação de ar. Como, por exemplo, o interior de garagens. Porque a concentração de monóxido de carbono naquele ambiente é maior e a chance de nós sermos intoxicados também é muito maior. Bom, pessoal, na próxima aula nós vamos continuar falando da poluição atmosférica e eu vou falar um pouquinho sobre os outros gases poluentes. Não percam! Até lá! Tchau! Tchau!